E vieram os três reis magos com seus camelos. O primeiro, Gaspar, trouxe-lhe ouro. O segundo, Baltazar, trouxe-lhe incenso. E o terceiro, Melchior, ofereceu-lhe mirra. E os três reis... Peraí! Como? Peraí, peraí. Eu trouxe um outro presentinho aqui pro José. Ah, é? Pra vinho, gente. Pros meus amigos. Que bom. Tenho pra você também, é claro. Os camelos pro burrico, né? Promoções de Natal do Shopping Total. São mais descontos, mais presentes e sete carro zero pra você. Aproveite! Aproveite!